Olha só gente, mais uma conversa da prateleira de cima aqui do Agro no Fórum Pecuária Brasil 2024. Eu acabei de conhecer aqui no corredor esse moço aqui que tem inclusive sobrenome do meu pai, olha só, César Soares Silva. Ô César, tudo bem? Obrigado por conversar comigo aqui, viu? Obrigado, Carlão, o prazer é meu. Ó, ele lidera um negócio chamado Gerando Falcões e vai explicar o que é isso pra gente. E eu fiz questão de conversar com ele porque começou contando uma história bacana, que é uma história de transformação de vidas, basicamente. E é isso que eu queria. Então, o que é a Gerando Falcões? Vocês têm um trabalho em favelas, enfim, pra tirar as pessoas da pobreza. Me conte e comece contando como é que é essa história da Gerando Falcões, como é que ela surgiu e quem foi o idealizador dessa conversa. Vamos lá, Carlão. A Gerando Falcões, ela é uma organização social fundada pelo Edu Lira, que é o nosso senhor e o fundador. E ela tem o objetivo ali de tirar a pobreza das favelas, fazer com que todos tenham dignidade. Entendi. Só que tem uma missão, a gente vai tirar a pobreza das favelas antes de Marte ser colonizada. Entendi. Porque os caras estão querendo colonizar Marte. Sim. Mas como que você vai colonizar Marte se você tem um problema maior aqui, que é resolver a pobreza das favelas? Legal. E o nosso idealizador, Edu Lira, ele é uma cria da favela. Ele nasceu num barraco, chão batido de terra. Um cara que tinha tudo pra dar errado. E hoje ele lidera, talvez, uma das maiores ONGs do Brasil. Nós somos um ecossistema, onde nós temos mais de 2 mil ONGs na nossa rede. E nós temos acesso a mais de 5 mil favelas. Já impactamos mais de 8 milhões de pessoas através de projetos sociais, impulsionando ONGs, ajudando as ONGs a serem sustentáveis, a fazer negócios sociais. Temos projetos como Favela 3D, As Maras, que é um trabalho de mulheres em estado de vulnerabilidade social. É onde nós devolvemos autoestima pra essa mulher. Essa mulher consegue gerar renda pra sua casa. Na maioria das vezes, mãe solo de 3, 4 filhos. Sofreu algum tipo de abuso. E a gente tá construindo um futuro melhor pras pessoas das favelas. Olha, eu acho que, antes de passar pra próxima questão, eu queria voltar um passo atrás. E o Fala Carlão sempre começa dizendo que ninguém nasce diretor de nada, nem líder de nada. E todo mundo tem uma história pra contar. Então, agora, pra gente juntar uma coisa com a outra, eu queria que você contasse quem é o César. Afinal de contas, talvez você, ao contar quem é o César, que frequentou a Faria Lima, tal. Aí, depois, a gente faz esse gancho. De novo, a gente volta aqui. Quem é o César? Vamos lá. O César também é uma cria da periferia. Mas eu entrei no mercado financeiro, fiquei por 16, 17 anos no mercado financeiro. E bateu aquela crise dos 40? Sim. Sabe? Na minha idade. E eu pensei o que fazer da carreira. E foi aí que, coincidentemente, surgiu o convite da Gerando Falcões. Agora, vem cá. Nesse momento, você trabalhou, você falou que passou por alguns bancos aí. E você também contou uma história aí do Edu Lima, banco e tal. Como é que foi essa junção aí? Vamos lá. O Edu Lira tem uma história engraçada e curiosa, porque o pai dele, infelizmente, entrou no mundo do crime. Ele gostava de banco, tanto que ele roubava os bancos. Ele adorava banco. Ele adorava banco. Só que o Edu Lira também gosta de banco. Só que é diferente. A mãe dele educou ele direitinho, né? A mãe dele, ela foi a primeira líder que ele teve. Ela foi a mentora. Ela tem uma frase muito interessante, que ela fala assim, não importa de onde você vem. O que importa é para onde você vai. Legal. Isso foi o norte da vida dele. Bacana. Isso foi o norte da vida dele. Essa mulher, a gente precisava conhecer. Ela é campeã. Dona Goretti. Dona Goretti é um exemplo aí. E foi quem criou essa mente brilhante, que é o Edu Lira, que é um cara espetacular. E não é porque ele é nosso CEO, não. O cara, ele é espetacular. Bateu a crise dos 40 e tal, mas como é que você, o Edu Lira, quando é que vocês se cruzaram nessa história? A gente teve um contato através de uma outra colaboradora que é a Leca, que é a nossa diretora da parte de parcerias. Ela me convidou para fazer parte do time, para trabalhar tanto com parcerias quanto com negócios sociais. A gente tem criado uma linha de negócios sociais para apoiar a ponta, que é a favela, e também apoiar as empresas de uma forma geral, nas suas demandas de sustentabilidade, ESG. Muitas empresas têm recurso para apoiar, mas não sabem como apoiar e, às vezes, têm medo de apoiar. Entendi. O grande ponto nosso também, não é o mais importante, mas é importante falar. A gente é auditado pela KPMG, pelo quinto ano consecutivo, sem nenhuma ressalva. O importante é, realmente, o resultado final, mas é importante falar porque as empresas se sentem confortáveis com isso. Maravilha. Bom, a gente está num evento aqui, o evento, esse Fórum da Pecuária Brasil, é um grande evento de pecuária. Hoje mesmo, aqui no nosso microfone, a gente fez uma entrevista só com os três grandes frigoríficos do Brasil, enfim, toda a prateleira de cima do agronegócio passa aqui no Fala Garlão. E aí, a pergunta é o seguinte, obviamente que vocês já colocaram no radar de vocês que aqui no agro tem gente que tem poder de investimento, tem também os mesmos problemas que todos nós temos, ou seja, os frigoríficos que aqui passaram precisam contratar pessoas, precisam de gestão, precisam de uma série de coisas e como é que vocês entram nessa história? Vocês estão aqui no agro para, eu imagino, divulgar o trabalho de vocês e angariar, vamos dizer, adeptos à ideia, mais do que recurso, gente que acredite na ideia de transformação das pessoas através do trabalho, né? Isso que é importante. O agro é muito grande, o agro é muito grande, tem um poder muito grande no nosso país, a gente em nosso comitê lá mapeou o agro como um segmento onde nós não temos nenhum tipo de parceiro e é um pecado praticamente não ter nenhum tipo de parceiro do agro. O agro vem evoluindo com tecnologias e eu acho que a nossa expertise social ela vai de encontro com a necessidade hoje do agro de formar pessoas e eu acho que tirar pessoas da favela para trabalhar direto no agro, onde nós temos ali muitas joias ali dentro da favela. Tem muita gente com grande potencial que precisa de uma oportunidade. Então eu acho que o agro junto com essa organização social tem muito a acrescentar ao Brasil. Eu tenho certeza disso, atenção aí executivos do mercado, os presidentes que sempre estão aqui no Fala Carlão, eu tenho certeza que muita gente vai ver esse programa aí e eu mesmo faço questão de conhecer mais ainda. Se um dia tiver a oportunidade, gostaria de entrevistar o Edu Lima. Nós temos um programa chamado Domingão do Carlão, que é um programa de meia hora, que a gente gosta de contar boas histórias, já entrevistamos muita gente bacana lá. Então fica aqui o nosso apoio total e restrito a vocês também, viu? Vou convidar o Edu Lira, tenho certeza que vai ser um prazer para ele participar disso e vamos bater a agenda, tenho certeza que ele vai topar e vai gostar. Maravilha, e sucesso, qual que é a impressão que você teve aqui desse evento hoje? Cara, acho que tudo está ligado hoje à tecnologia, né? E quando a gente pensa no agro, quem não conhece o segmento do agro não pensa que a tecnologia, que a inteligência artificial já está no agro. Deixa eu te falar, o agro, para você levar lá para conhecimento, é o setor seguramente do Brasil que utiliza mais tecnologia. Eu desafio, não existe outro setor que use tanta tecnologia. Eu diria para você que o segundo lugar está muito longe. É possível. É incrível isso. É possível, é possível. Quem está de fora não tem essa visão. Não tem essa visão e eu estou encantado com o conteúdo que eu tive aqui, em conversar com as pessoas, a aceitação, né? Eu acho que tem tudo para dar certo, agro e as organizações sociais. Maravilha, conte com a gente, viu? Obrigado, Carlão. Você sabe que esse negócio de tecnologia, você sabe que nós temos o seguinte, o presidente da Copercitos, o Fernando Degobi, que é um amigo nosso, sempre vive falando o seguinte, o nosso desafio hoje não é tecnologia. O nosso desafio, você sabe que você pegar um trator, qualquer trator hoje tem mais tecnologia do que a Apolo 11 que foi para a Lua. Então, é o seguinte, o nosso desafio hoje no agro é desembarcar toda essa tecnologia na fazenda, nos produtores. Esse é o grande desafio. Então, conte com a gente. Adorei a sua conversa e a sua missão. Parabéns, viu? Obrigado, Carlão. Obrigado, obrigado, gente. E quem quiser nos apoiar, procura lá, Gerando Falcões, no Instagram, nas redes sociais. Vai ser um prazer recebê-los aí. E conta com a gente. Maravilha. Na descrição do vídeo eu vou deixar tudo isso para vocês também. Um forte abraço, a gente se vê mais tarde no nosso próximo Fala, Carlão.